E quem não ouviu falar de uma esperança no tratamento de pacientes graves com coronavírus que estão internados na UTI? É uma medicação chamada cloroquina que há mais de 70 anos é usada para tratar a malária. Ontem o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, autorizou a administração desse medicamento dentro do ambiente hospitalar devidamente prescrito por um médico. No fim de semana, quando alguns artigos científicos descreviam a possível eficácia da cloroquina, muita gente buscou as farmácias para comprar essa medicação. O Dr. Joel Nunes, que é cardiologista, esclarece agora os riscos do uso da cloroquina em casa, sem prescrição. E por que é importante a administração do medicamento que aconteça dentro do ambiente hospitalar para os casos da Covid-19. É importante dizer que a cloroquina e a hidroxicloroquina estão sendo estudadas no conceito da Covid-19 para tratamento em pacientes graves. Então são pacientes que estão em ambiente de UTI. Não é para ser usado de maneira indiscriminada por pessoas em casa ou assintomáticas ou até mesmo no sentido de se prevenir contra a doença. Os estudos, eles não são para isso. Eles estão sendo feitos para pacientes graves e ainda não há comprovação. Como falei, são estudos ainda. São protocolos de pesquisa. Tomara que eles realmente mostrem que sirva para o tratamento. Mas até o momento não temos essa comprovação. E lembrar que a automedicação, o uso, por exemplo, da cloroquina ou da hidroxicloroquina de maneira indiscriminada, pode trazer malefícios aos pacientes. Arritmias cardíacas, então problemas no ritmo do coração, levando até a parada cardíaca. Problemas na visão e problemas no fígado. São problemas que a gente pode ter com o uso indiscriminado da cloroquina ou da hidroxicloroquina. Então, vamos lá.